Ah não vais bater, ah? Hã? Foda-se, assustá-se, vê-se que andas a polícia, cara. É tudo por gilhos. O que é que estás aqui? Foda-se, estou-me a esconder da polícia, que nenhum deixe-me atrás de mim. Foda-se mais prático, dá-se-me a foder a mim, caralho. Ai! Foda-se, bro. Fala! Ah, nem morado. Lá que ele já vai? Volta ao hospital, que mais aqui é um novitizinho para o guarda. Espera aí, espera aí. Ah, espero, espero. Vai começar a correr. Socorro! Não estava a traficar, não? Não estava, certeza. Ah, alguma vez. Sim, eu traficava. Não estava a traficar, não? Estava a dar. Não recebi dinheiro nenhum por isto, atenção. Não pode ter isso. Não recebi dinheiro, atenção. Vem aqui o quê? Quantos chacos é que eu posso ter, só por curiosidade? Nenhum. Nenhum? Então não é legal fumar, necessidade? Não. Então vá. Vamos os dois, posso arrancar? Eh? Vamos lá. Come a gente agora. Algo? No. Não! Tja. Bebam manuscripts de perixe. Tja. Jajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajaja. Verneigüulasajajajajajajajaja. Tja cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bro, olha lá uma cena. Estás de serviço lá na lojinha? Não, mas quando queres que vá lá, não há meu mac, só há outra comida, posso ir lá. Não há? Vamos ver se a polícia me apanha a saber que tinha dois carros, escondi-me aqui no suporte. Ah, estás aqui. Tá bem, bro? Não, não, já fugi, acho que já fugi a partida. Depois preciso falar contigo sobre uma cena. Tranquilo, anda-te, vai ter lá os gatos. Vai, também, vai lá. Olha lá, não, tchau. Tchau, tchau, tchau. Como é que é, bro? Nós duas fugas executadas com sucesso. Ainda não tive que fazer uma, acho foi. Quer dizer, tive que fazer uma só. Acabei de dar duas. Uma foi mesmo rápido, a outra foi rápido, foi. Pronto. Olha, bro, uma cena, mano. Vocês estão com bife com os pretos ainda? Como é que é? Pai, não... Pode ser sincero, acho que eles pediram tréguas ou caralho. Não sei bem como é que se está neste momento, mas porquê? Ok, é que eu estava a pensar e buscar uma arma. E se são eles que têm, eu não sei até que ponto é que isso é tranquilo para vocês. Mas acho que não são eles que se têm. Eles têm, que eu tenho um... Pronto, um conhecido. Mas tu também podes tentar comprar uma arma connosco. É, mas eu tinha falado com o Ivan, ele tinha-me dito que não havia. Eu sou ele? É. Pode ser de tentar ir lá no bairro, mas a Senna é que a malta lá do bairro não me conhece. Chego lá a pedir uma arma, mas vão-me mandar dar uma volta, tá doido? Eu por acaso também há-nos sem arma, há-nos, filha da puta. Back up, mano! Ei, tu, tu, desculpa a palavra. Descanto. Quantas é que cestes? Esqueci-me da moto. 8 para 8. A polícia foi atrás de ti naquela altura. Atrás de mim? De mim? Sim. Estás a falar para quem, bro? Tu não eras tu que estavas a vender droga comigo? Ah, era, era, era. Não, sim, sim, sim. Então és tu, bro. Não veio, bro, não veio, não. Ah, ok. Não veio, velho. Se nós podemos sempre... É, também sei, eles estiveram a me mostrar os saltos também. O sol tem no aeroporto. Sim, sim. Oh, Tony, bro, dá-me aí o teu, o teu, o teu, o teu, vai. 24, 5, não. 24, 5, 06. É, sim, meu bote. É, sim. Vamos lá ver o salto então. Vamos lá ver o salto. E aí, qual é de esta? Eu não era esta. Eu já sei qual é, eu já sei. Agora é acertar a velocidade. É, mas vocês foram... Tens que cair, tens que cair na estrada de cima, não é? Tu caíste na estrada de cima. Não, há uma ou outra que vai dar a ponte. Mas este salto é para cair a onda? É para cair na ponte. Oh, Tony, foi aquilo que vocês me mostraram, bro. Ainda há outro, não era este. Como te lembras? O que fizemos ontem? Nós fizemos dois, bro. Fizemos um que era... Eu sei onde é, anda cá. É para quem isto? Não sei, bro. Fique aqui, fique aqui, mano. Vamos embora. Essa ilógica é para fora. Acabou a subir, bro. Sério? Ainda não tenho que fazer nada. Isto é minha, bro. Espera aí, tem aqui um carro da polícia. Não sei se me quer abordar, se não. Olha. Espera aí. Está aqui. Espera aí. O senhor agente. O senhor agente, qual é? Porquê que está a fugir de mim? Acho que é de mim. Ok. O senhor agente, qual é o motivo de abordagem? Porquê? Estou a andar. O senhor agente, estou em cima da moto. O senhor agente, eu não tenho tempo para isto. Até logo. O que é? O que é isto? O que é isto, menina? Ficou aziada. Ah, ai meu Deus. Duas motes. Duas motes. Oh! Oh peraí, fair play, por amor de Deus! É o quê? Fair play! Fair play! Fair play! Que aí? Tem que me fair play por mim? Oh! Olha, feche! 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 Feche só o cachorro! Juro que não! Oh pá! Dura-se! Assim não tem uma piada! Tenta mal! F***! 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 Não sabia porque é que veste a escala toda atrás de mim! O que é que eu fiz? F***! 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 Ma enchem de fugir! Fugir de quando! Eu deparei ali… que sou colega… Mandou-me parar! Eu estive ali a guardar! Sim! Que eu falasse alguma coisa! Sua colega no falou nada! Porermos? Preciso levar isto para os aprendidos! É, para a moto! O que é? Motos para os aprendidos? Oh! Isso já é brincadeira! E se não tem mais uma, por quê? Mas é, estive a fazer máquinas, cara. Nós estamos em cima de uma moto e os gajos não fugiram. Sim... Isto é preciso ser muito mau! Este é o sistema de gestão que ele está aqui. Isto é preciso ser muito mau... O Dragon também não estava a cheirar. Olha, o Ben ainda acordou agora. O Ben ainda acordou agora. Ela não precisa de gasoas. É que ele tem por aí uma hora a tratar. Olha que eu gosto. Está aí o colega. Gostava de saber o nome do seu colega, por favor. Ele provavelmente irá vencer. O que é isso? Eu acho que não faz muito sentido. Não precisa perguntar-lhe. Não responder. Mas pronto. Muito obrigado pelo tratamento hospitalar. Obrigado. 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 Ajuda? Você não tiver droga, mano. Não tem nada. Não tem nada. Ah, mano. Ah, mano. O que é isso? Que estupido desse e a batiza Lima. Ahhhh. Aí, mano. Este vem aqui no chão. Boa noite, Argentina. Eu deixo aqui, deixo aqui. Presidente Ita. Que vario aí? Ai você, ai eu lembro-me de você. De quem? De você. De mim? Você lembra-se de mim de onde? Vamos ver jovem. Você lembra-se de onde? O que é uma regata? Fala homem! Não há nada, não há nada. O que é que ele já vai? Falta o hospital, tem mais 1195 agora. Espera aí, espera aí. Ah, espero, espero. Socorro! 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 Ai! Isto é um tropinho dentro da boca. Oh tropinho, tudo bem? Não há nada. Não há nada. Então tu não me respondes, pá. Eu vou falar para ti. Tu não me respondes. Foda-se. Ali o outro rapaz é que nos fodeu aos dois. Não há nada. Estás a falar, pensei que está a falar com a polícia. Eu queria falar ao seu guarda, qual é o seu nome? Brian Stitt. Brian, e você que é? Acha que fez uma boa abordagem? O que é que está a querer dizer com isso? Perseguição policial. Eu falo para si, eu paro, levanto as mãos, você não sai do veículo. Claro que não, estavam três criminosos, estava à espera de reforços, não é? Três criminosos? Então o quê? E atrás de outros criminosos ninguém foi? Vem tudo atrás de mim. Não, estão aqui dois. A gente não pode ir atrás de todos, não é? É, mas realmente é verdade. Eu não estava ali a fazer nada de mal. O senhor abordou-nos porque... Não, sabes o que foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E pestei a mota. E pestei a mota à bocado. Vamos lá, vamos lá à minha frente. Ah, vou ser à frente. Pestei a mota à bocado. E pestei a puta da mota, sabes? E alguém deve ter feito merda com ele. Eu estava ali na minha tranquilidade. E eu andava atrás da minha mota. Não é problema nenhum. Esta menina tirou a minha droga medicinal. Eu tenho um outro estado. Se quiser ver, posso conseguir um outro estado. Vamos lá. Antes de mais, as senhoras têm direito a permanecer em silêncio. Tudo o que os senhores disseram. Poderá e será utilizado contra vocês no tribunal. E têm direito a um advogado, caso não tenham condições. Após o estado de San Andrés, Nicará, um para os senhores. Isso quer dizer que eu posso dizer que sou muito bonita? Entendeste os direitos? Será verdade ou não? Isso é outro. Chamada? Eu não tenho direito a chamada. Chamada pá, você está nos Estados Unidos, está na América, percebe? E então? Eu vejo-lhe no senhor. Eu tenho uma chamada que você pode após o seu advogado. Claro, eu sou multinacional. É vocês. Oh, para a broxelas, também dá. Eu ia para o Big Watt. Não saber. Está lá que eu tenho que dar leite à minha filha. Se você quiser, eu vou até falar francês. Ali os mexicanos não falam espanhol ali, não. Não falam francês, moleque. Mas isto é racismo aqui. Estou, velho. Anda lá. Ninguém está a ser racista, pá. Estou a sentir um racismo. Quero abrir um processo contra a polícia. Eu já, eu vou lhe dizer uma coisa e isto vai ficar para a sua vida. O caralho é aquela merda em cima das caravelas portuguesas. É lá. Exatamente. Exatamente. Eu queria dizer para você ir para o outro lado. Você não vai? Tenho que me arrastar. Ai, pode desculpar lá. Quero ficar nesta sala que esta sala é que costuma ficar nela. Fica aí. Não ficou bem. Aquela privada já está... Tira-me lá aqui a sal de gemas que eu preciso de comer. Agora. É isso. Mexa-se aí, pá. Pode entrar. Olha, eu quero fazer um acordo com a polícia. Ah, bem. Pai, pá. Primeiro. Oh, senhora. Preciso de me tirar as algemas. Mas calma, chefe. Tem que achar ela quando a célula só chega. É isso. Isto aqui. Não sei se foi revistado, mas ele deve ter sido impostor ao fone. Põe para aquela senhora. É isso. Eu fui ali no hospital. Tira-me uma droga medicinal. Eu precisava disso. Tinha testado. Tira-me da droga. Tira-me do hospital. Tira-me a droga. Tira-me a droga medicinal. O médico receitou-me. Tira-me das drogas. Tira-me a droga. Amigo, eu preciso de comer. Tenha calma! Sim! Mas eu não consigo ter calma. Tira-me aqui a ver. Tava a procurar um sítio onde passassem muita gente, que era para não perturbar-me. Consegue retirar aqui outras coisas, viu? Só vou lhe usar os modos, peraí, só para um pouquinho. Coma lá. Levanta aí as modos. Sushi na prisão é que é. Deixa-me ver, também tenho sede, calma. Tinha estado a tempo. Alguma vez comeu sushi assim numa cela? É do melhor, é? Olhe, não esqueçam de descontar o tempo que estamos aqui já. É, já agora. Fazer por causa do colega. Que está aí ao lado. Se há alguma coisa que posso acordar não, pai não? Esconde-se só no continente, pai. Esse bigodinho, eu não gosto nada desse bigodinho. Olha, quer saber uma coisa? O bigodinho é que foi atrás de si. É o chefe, não é? Estou fodido, não é? Não, não, o problema é seu. Pelo problema... Você para-me e não fala, foda-se. Isso foi lhe dizer com muita tensão. O problema é que o bigodinho vai lhe tratar de si. Vai lhe foder a sentença. E você vai ser cuidado mais com uma vez de fome de fogo. Deixa-me tratar de você. Não posso, não posso. Não sei o que é que aconteceu. Ah, tu não sabe? Então olhe, eu vou dar-me do lado de tudo. Fui apanhado... Fugi três vezes. Depois o que eu estou ixendo. Ah, meu amigo, eu tenho aqui uma pergunta. Ah, amigo, isto... Isto tem provas disso? Diga. Posso fumar aqui? Eu encostei a minha moto! Aqui é... A cabeça aqui é bem leve. Não... Não fiz de incêndio e comece a pintar. É interessante, tinha muito chance. Ó, não estou aqui a ver as coisas de incêndio nenhum, amigo. Fugi três vezes, então pronto, eu não quero-me culpar de tudo, porque é que eu não acordo, por favor. Eu sou um desumador compulsivo, eu preciso disso, amigo. Então o acordo é assim. Diga. Eu dou-me o declarado do que a menina está a dizer de que eu fugi três vezes, mesmo não sendo. Vocês não me aprendem a moto. E compram a minha sentença que tiveram a cumprir. Mas deixem-me ficar com a moto. Pois, a moto já foi prendida. Venha cá, fechado. Eu tenho que recorrer tudo, fechado. Também vamos ter que ir para o tribunal, porque a menina está a dizer que eu fugi três vezes quando só fui abordado uma vez agora. Fui trazido para a polícia. Fugi terceiro? Fui apanhado? Como é que eu fugi? Já me di lá. Eu fugi, então eu perguntei aos seus colegas, ao seu colega. Falei para ele. É para parar, o senhor não disse nada, eu fui-me embora. Levantei, olha, eu saí da moto, levantei as mãos, pus-me com as mãos no ar e o seu colega, ao carro do seu colega, o seu colega fez-se embora. Não falou. Eu vi-me embora. Isto é uma fuga. Foda-se. Depois encontrei-me lá com as motos, mas mais uma vez ninguém me disse para descer. Não, mas quando eu lhe fui atrás de si, você entrou-me se não consigo e pôs-me no caralho, basicamente. Desemprete as palavras. Até que você se chama. Você já foi atrás de mim? Já. Até que você se meteu para um beco. Só sei nem eu quero-te na cidade. Estou enganado. Não, você deve estar comigo. Amigo, eu já lhe expliquei, eu sou novo na cidade, eu não sei onde fazer isso. Eu empuxo esta dota muitas vezes. Eu empuxo esta dota muitas vezes. Eu empuxo esta dota. A melhor parte é que o senhor não tinha máscara. Estava vestido igualmente como está agora. Ah, desculpa. Está aqui difícil de ouvir com as pessoas a gritar aqui do lado. Mas aquela senhora, aquela senhora não tem provas de tomar que fui eu. Ela estava comigo. Ela estava comigo. Ela estava comigo. Então pronto, é bom dizer-se. Fui eu que fui, mas uma das vezes fugia a senhora e estava de máscara. Sim, mas nós não estamos a falar porque você fugiu ela. Nós estamos a falar. Estava até que fugiu três vezes. Estava de máscara. Fui eu fugiu isto com uma rodega. Aqui. É bem, se você fugiu tirar uma pata ali. E fugiu agora, outra vez. É para você fazer pobre. É isso mesmo, você fugiu. Não, não apanha comigo. A esquerda. Aquele chapéu. Eu dou a... Pronto, diga-me só uma coisa. Você consegue fazer alguma coisa por causa do... Não consigo. Dá uma volta... sei lá, diminuir o teu... Qualquer coisa, eu estou preocupado por tu. Não dá, agora já está prendido. É bom? Amanhã estou... Amanhã esta hora toda prendida. Pode ir lá pagar e retirá-la. Foi só um dia. E essa... Também. Pá, se você quiser... 8, 35 sacos e 6 gandas. 35 sacos e 6 gandas. E as gandas medicinais também? As gandas medicinais também? É para mim, é chefe. É chefe. É assim. Quantos? Não sei a cara fala. Mais 20 gramas já é qualificado. E é que cada saco leva duas por isso. Bem, como é que se chama? Vamos... Vamos... Como é que se chama? Já estão aí sacos a mais. Diga-lá. Diga-lá. Claramente. Triton e... Triton e fuzar. Resci vazão. Três vezes. Não resistiu. E... Posso calificar o da X. Será que... Que vai me pôr das três vezes? Claro. Então se você fugiu-me três vezes... A mim não é. A mim fugiu-me. Então se você fugiu-me três vezes... Está fechado aqui. Está fechado aqui. Ah, moleque. Foi o dia que admiti que foi engraçado. A tua menina se tronca-me a cela. A decidir ir embora. Eu acho que ela queria que eu fui para trás dela. Eu queria. Pode. Mas está com preta? Estou a defender como se tronca-me a cela, amigo. É que eu vim dizer-te. Não? Caralho. Porque eu vim a droga. Porque eu não vou fazer cedo muito a tráfego. Mas metam-me só a fuga que me apanhou. Por amor de Deus. Vem por aqui. Acho que não me apanhou. Ah, amigo. Fiz só os olhos. Não está a ver o problema. Então, mas e então? E o seu colega... Não vou descontar nada pela abordagem mal feita do seu colega. Ah, amigo. Pode fazer uma chamada. Já vai, já vai. Vem comigo. Não vai perdoar nadinha. Eu tenho dinheiro para pagar a multa. Mais ou menos então prenda um pouco de tempo. Eu sou culpado. Priminoso. É malzão. Pronto. Oh, Brian. Faz o rotório depois, não é? Mas... O senhor Brian é que vai fazer o meu relatório. Faça, faça. Então foi ele que... Me abordou e que não falou para mim. Estou fudido. Oh, senhor Brian. Eu estava a brincar. Gosto muito do seu bigode. Eu vou dar um poder geral. O teu bigode é lindo. Muito bonito. É. Eu por acaso estou a deixar coxer o meu, mas não aconteceu. Bem, eu tenho que ir para o bagão. Desculpa. É para o bagão? Estava em uma situação de reféns. Diz cá. Epai então? Estou bem. Estou bem. Então vem aqui um gajo preso, vem uma situação de reféns. Acerta de culpada. Acerta de culpada. Isto tem que estar a ser... Não, foi agora. Foi agora. Foi agora que recebemos a coisa. É pois. Fui agora e antes foi antes, né? O que é que eu lhe dizia? Então olha, já agora temos que demorar mais um pouquinho. Posso falar ou você não vai deixar... Não vou deixar acabar de falar, você fica aí e me tem a erair. Vai aparecer e eu volto quando aquilo acabar. É isso. Não, não, não. Isto está de 104 meses, vai 52. Foi metade. Está bem, aceita esse copado, obrigado. Diga-me. Estamos a ver? Estou sim. Foda-se. Eu nem falei. Chegue-se mais aqui, chegue-se mais aqui de lado. Vai ser de 52. É metade de 104. Se quer dizer os 104, posso mandar os 104. Oh, 64 meses? Será que esta gente é doente? Eu vou-lhe mandar 40 porque o tempo já está aqui, mas não sei. Tem que ser metade de 52. Então, metame 30 para o tempo que eu tenho aqui. Estou aqui há mais de, sei lá, quanto tempo? Metame 20. 30. Vai 40. Vai 40. 30. Vai 30. Ai, foda-se. Filha da puta. Nem faz comboio. Filha da puta. Também não valia a pena para me tirar do comboio por... 40 minutos, não é? Epa. E eu podia ter fugido. Eu esperei que o filha da puta falasse alguma coisa. Não disse nada ao gajo, mano. Ali a empatar-me... Filha da puta, pá. Se calhar outro gajo também... Eu nem sei se ele vejo a preço, não bem? Mas é colher flores. Começa a ser uma puta de maluca aqui dentro, filha da puta. Foda-se. Foda-se.